Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com um valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de um, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Capricórnio, carreira, profissão e dinheiro. Será um mês desafiador para equilibrar os assuntos profissionais e financeiros com as necessidades pessoais. Você vai estar com uma disposição e inteligência fora da casinha. Sua família não é velho. Você vai estar mais independente e vai ter necessidade de cultivar mais habilidades sociais para vender as suas ideias e ganhar o apoio e a vontade de todos. Conte das suas ideias, tá? Você vai ser recompensado por isso. Para você, capricorniano que busca emprego, porque é difícil. Você está sempre empregado. Será uma boa fase para deixar a cabeça fria, ficar sereno, aproveitar um momento de bastante atividade, progresso e realizações. É bem legal. Se você estiver trabalhando, você vai ter aumento, vai ter mudado de trabalho. Tenha cautela antes de aceitar ofertas de emprego. Verifique com detalhes, para não ter engano depois, tá? O que eu vou fazer realmente é isso. No amor. Está solteirinho? Esse mês você vai encontrar um amor mais próximo do que você imagina. Pode ser teu vizinho. Ou até em locais intelectuais. Apesar de sua discreção, será um período que a tua libido vai estar em alta, permitindo um amor à primeira vista. Curta isso. Está casado ou comprometido? Você vai estar intenso, ardente, sexual, sensual. E esse amor vai estar perfeito. Seu encanto e determinação vai te levar para coisas boas. A pessoa amada vai se sentir feliz e querida. Legal isso, né? Então vocês vão viver um momento de grandes conquistas e ternura. Ai, eu adoro isso. Saúde, Capricorniano. Durante o mês, sua saúde estará boa para que fique melhor ainda de atenção especial aos tornozeiros. Pode virar, tá? Massagem. Cuidados com os pés. Relaxe, descanse sempre que possível. Mantenha a calma para não ter problemas na cabeça e no estômago. Mantenha uma alimentação balanceada. Nada de exageros ou dietas restritivas. Apenas tenha bom senso e equilíbrio que vai manter sua saúde. O salmo é o dois. A cor do mês é índigo, aquele azul, sabe? O banho energético é malvo. Para acalmar, acalmar. Dia de semana legal é sábado. 44, 22, 1, 17, 8, 60 são os números da sorte. O banho energético é grande. anders, quem usou? Mantenha um mais, nemuta humor.